Olá pessoal, Fictina Gamer, sejam bem-vindos a mais uma nova série aqui do canal, galera, é Suckland, bora fazer uma sériezinha de sobrevivência aqui nesse mundo pós-apocalíptico aquático, galera, quem não conhece Suckland é o jogo sobrevivência lançado recentemente, tá, joguinho novinho, folha, tá cheirando de novinho ainda, e a temática dele é apocalipse aquático, ou seja, né, crescimento global, no meio das calotas polares, que eu diria que seja, não sei o que eu tô falando, é algo que pode acontecer com a gente se o povo não dá um jeito, né, não dá um jeito, vai derreter tudo e nós vamos virar isso, eu espero que não tenha os mutantes que aqui tem no jogo, tá, então joguinho de sobrevivência, nós temos que sobreviver nesse cenário, e além disso, tá, existem várias ilhas com piratas, facções, mutantes, espalhadas aqui pelo mapa, tá, e essas, 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 essas ações, elas atacam, são NPCs que vêm atacar a gente, então nós temos que nos proteger, não chega a ser um Seven Dish to Die, que é cada sete luz, né, mas, então nós temos um mapinha com várias coisinhas que nós temos que descobrir, e a nossa meta é desbravar todo esse marzão e eliminar todas as ameaças, tá, seja pirata, seja o que for aqui, né, então bora começando aqui, tô coletando alguns recursos que tem na ilha, e nós temos também, além de recursos na ilha, nós temos recursos no fundo do oceano, tá, então bora aqui, ó, eu vou coletar uns, o que que nós vamos fazer no ilha, pegando o fundo, tá, putinha, tá, precisamos de pegar itens pra fazer um abrigo, tá, eu não quero fazer o abrigo de, é, madeira, eu quero começar com sucata, já que é o tier 2 de construção, porque sucata é mais abundante aqui, por mais que madeira nós temos ali, é mais fácil a gente achar sucata aqui mergulhando, tá, então nisso nós conseguimos fazer mergulhos curtos, podem ver que eu tive que voltar pra pegar, é, oxigênio, se eu ficar sem oxigênio, provavelmente eu vou morrer, né, eita, gasolina, não quero gasolina agora não, gasolina é pra quando a gente tiver barquinha motor, então nós temos que ficar explorando aqui, ó, o fundo do mar, pra poder conseguir esses recursos, né, que sobrou aqui um pouquinho, porque eu tô sem espaço no meu inventário, mas vamos começar a construir aqui, eita, ó, só a caverninha aqui pra poder, a gente tem um lugarzinho, eu vou construir aqui em cima, galera, ó, em cima da pedra, já pra ficar mais fácil pra gente defender, não sei se é a melhor opção, mas tudo bem, vou começar aqui, ó, vou colocar essa do meio aqui, ó, que daqui eu já tenho referência pras outras, tá, eita, mas não sei se no meio a boa ideia, não tem problema, vou fazer um cachotinho aqui, ó, cachotinho, 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 cachotinho aqui, ó, cachotinho de madeira, deixa aqui, depois eu vou destruir ele, tá, e vamos colocar aqui, ó, esses recursos aqui pra gente, porque o espaço no início, ele é bem limitado, então, quanto mais coisas a gente puder ter e liberar aqui, é melhor, vamos pegar o restinho da sucata que ficou aqui, ó, porque, pra ver não, e nós temos, não são tubarões, gente, eu na primeira vez que eu joguei esse jogo, achei que era tubarão, fiquei morrendo de medo, não são tubarões, só golfeios, tá, nem tudo que tá no fundo do mar pode ser farmado, nós temos aqui, aqueles montes ali, né, que eu mostrei que são as sucatas, temos esses containers aqui, ó, costuma ter comida, roupa e blueprints, ó, que bacana, já conseguimos cristal, da hora, cristal não, vidro, vidro, vidro vai ser importante, então, como no início, nós não temos muito equipamento de mergulho, nós vamos ficar fazendo apenas mergulhos curtos, até porque a gente ir lá no fundo, nós não conseguimos voltar a tempo, acaba tomando muito dano, então, não vale a pena, outros recursos aqui, como esse, a gente tem que farmar, olha, sempre vai aparecer se é uma picareta, se é uma, uma, um machadinho, no caso aqui era um machadinho, então, ok, nós vamos assim, ó, mergulha, pega um ar, corta, farma mais um tiquinho, eu vou dar a ideia, galera, eu quero farmar aqui, em volta da ilha toda, tá, pra gente pegar os recursos, pra gente poder expandir a nossa área, e hoje, a meta é setar um abrigo e fazer as ferramentas, né, as ferramentas, não, as máquinas, pra, é, a gente conseguir produzir água, né, que é importante nesse início, nossa sobrevivência, fazer o abrigo e poder comida, gente, comida aqui até que não é tão difícil, nós temos essas pedrinhas aqui, ó, a gente tem bastante mariscos, tá, então, é muito fácil, eu preciso de uma grelha, a gente não vai comer esse cru, né, então, é interessante, você ter uma grelha, eu já tô com o inventário cheio, deixa eu ver, ainda dá pra explorar mais um pouquinho, ó, ganhamos uma camisa, olha, galera, um binóculo, ó, que legal, pô, nós vamos ver, eu nunca tinha achado binóculo nesse jogo, isso aqui, ó, eu vou pegar agora não, porque vai encher meu inventário, ali é, são águas vermelhas, que serve pra gente, é, fazer, é, como é que diz, curativos, né, uma espécie de, de bálsamo, curar, né, kit made, que é o famoso item pra craftar kit made, vamos desenhar o nosso inventário aqui, pra poder farmar, isso é uma coisinha bem chata no início, deixa eu ver se eu já consigo fazer a mochila, né, que é a mochilinha, um saquinho, ó, são seis, é uma corda e seis, cara, vai faltar uma cordinha, olha que pena, olha, três, se eu achar mais três paninhos, eu já posso fazer a mochila, que vai ficar melhor, que eu não preciso ficar voltando toda hora aqui, acho que é algo que vale muito a pena fazer, eu quero ver se eu consigo, ah, consigo subir aqui, isso é importante, vamos lá, tuque, 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 aqui, depois nós vamos deixar combinar, como é chegar a hora não, gente, que a luz do dia, ela é importante, então é algo que eu posso fazer depois ver o binóculo, não vou focar agora não, partiu farmar aqui o restante dos itens. Olha isso aqui, é bacana, gente, você costuma ter itens bons, ter esses containers melhores aqui, ó, então vale muito a pena explorar. Bom, pessoal, farmamos aqui mais ou menos o entorno da ilha aqui, e os recursos que eu vou pegar, opa, caranguejo de comida, gente, comidinha, né, gente, vamos pegar a carne de caranguejo, é bom, tá, vamos dar uma pequena expandida aqui na nossa base, fazer mais algumas fundações, eu estou experimentando fazer mais alto aqui, ó, em cima da pedra, não sei se vai valer a pena, né, mas, depois eu posso expandir para cá, vamos começar só com essas fundações aqui, vamos construir os nossos primeiros itens, tá, fazer aqui um balde que nós vamos precisar para poder pegar, é, água, e nós vamos fazer aqui, ó, esses itens básicos aqui, ó, que são a, como é que fala, a grelha, tá, uma grelhazinha, por isso que eu fui farmar primeiro, e esse aqui é o purificador de água, tá, que não adianta, nós temos aqui um local para a gente poder fazer a nossa base, mas nós precisamos de purificar a água também, né, gente, não adianta, é, aqui só temos água do mar, então é uma máquina meio que de dessalinização, deixa eu ver, hum, aqui o inventário tem que ser clicando, não tem como rodar no scroll, estou acostumada a jogar jogo que a gente roda, mas aqui é só chegar com o balde na água, ó, apertar F, ele enche, nós vimos aqui na, na, no, na nossa máquina, no nosso dessalinizador, e apertar F de novo, que ele vai encher, tá, então vamos ver que ele cabe cinco baldes, ó, tá, 2 barra 5, vamos completar aqui, mais um, beleza, no C nós colocamos madeira, então aqui ó, ele vai esconder, até legal você ver a água pingando aqui, bem da hora, e aqui para colocar comida, gente, aqui é a mesma coisa, ó, aperto o F para colocar e o C para colocar madeira, o problema é que é um por um, mas tem outros upgrades, essas são as iniciais, vamos fazer também uma cama, deixa eu ver aqui, camita, camita para a gente dormir, preciso de madeira e de tela, de, de pano, madeira, vamos lá, madeirita, e paninho, ó, já temos uma caminha para a gente poder dormir, passar a noite, vou deixar aqui, ó, com vista para o mar, e uma coisa que é bacana das construções aqui, gente, é que você precisa de pilares, tá, então se eu quiser, eu posso colocar parede, eu consigo colocar parede sem pilar, mas se eu quiser colocar teto, eu preciso de construir pilares, tá, isso lembra muito o Rush, o Rush que era assim, quem jogou vai saber, vai lembrar disso aqui, que o Rush você precisa de pôr pilares, para poder, é, fazer, eu acho que eu vou colocar mais um aqui para frente, né, acho que dá para colocar, eu queria já fechar para não vir bicho, uma coisa que eu não consegui setar foi escada, velho, tá, porque ele tem as escaleiras, já está vendo, não entendi, e a outra, e tem um outro tipo de escada, ela vai passar, olha, tem a escada, essa aqui, ó, não, não, tem que dar, ou, vai ficar essa aqui, ó, tá bom, achei a escada que eu queria, tá bom, conseguimos fazer mais aqui, ó, vou terminar então aqui, ó, afultou, pegar aqui, eita, pegar aqui, ao menos terminar as fundações aí, ó, aí, fundações, boas aí, nós temos aqui as nossas casas por aqui, aqui eu vou conhecer de arame, farpado, é que esse corno não vem bater nas minhas fundações, o zumbi vem atacar a gente, a partir do dia 3, eu estou no dia 1 aqui, ó, a partir do dia 3, ele já vem bater, ó, comidinha pronta, vamos colocar mais comida, madeira já tem, água que está fazendo, tá vendo, tá vendo, a foto foi madeira, ó, que podemos fazer, tá, o que mais que eu posso tentar fazer aqui, é a nossa mesa de pesquisa, tá, achei importante fazer, porque nós vamos poder, eu quero fazer itens melhores, isso aqui, é, os itens que nós estamos fazendo, precisamos de uma base, terreno irregular, beleza, construímos, é, saquear as ruínas, submarinas, é o que nós vamos fazer, caçar, nós estamos pegando ali mariscos, né, para poder fazer, e caranguejos, para poder comer, cultivar frutas e fontes de comida sustentável, é sustentável, isso nós vamos fazer mais, mais para frente, e você tem que partir em busca de planos, objetos que podem fabricar equipamentos melhores, basicamente isso que nós temos que fazer aqui, né, mas aqui a gente tem básico, nós temos um lugar para poder dormir, isso é bom, já vou até colocar a porta aqui, ó, não tem parede, mas vai ter a, vai ter aqui, né, aqui, ó, onde nós entramos, vamos colocar a porta, na porta, na porta, na porta, pode, deixa eu ver essa entrada da nossa base, aproveitar e colocar os pilares, que só não adianta nada, depois eu esqueço de colocar pilares, ah, droga, eu gastei material que eu queria para fazer a mesa, né, acho que eu vou deixar para o próximo dia, fazer a nossa mesa de pesquisa, cadê, não, mesa de pesquisa, cadê, não, aqui, ó, em construção, aqui, ó, precisamos de, não, até que eu tenho, é, tábua de madeira e componentes, nós temos aqui, ó, componentes, temos mais madeira, ó, vou fazer a nossa mesa de pesquisa, o que que ela vai fazer com essa mesa, é onde nós vamos desbloquear itens melhores, tá, vou deixar ela até aqui no cantinho, aqui assim, ó, deixar muito próximo, senão depois eu não consigo colocar a parede, eita, Lelê, aí eu não vou conseguir colocar a parede, aqui, construiu o fim do fim, hein, mesa de investigação, se eu entregar esses itens aqui, ele me ensina uma rede de pesca, tem coisa aqui que eu não vou mexer a princípio, tá, a lança de metal vai ser uma boa pra gente fazer o quanto antes, porque ela é mais eficiente do que a de madeira, deixa eu ver de madeira, como é que dá a lancinha de madeira, aqui, ó, vai ser de madeira 35, é, 45, tá, vou fazer de metal, gastar madeira com isso, não, é, gente, vai ficar mais de boa, assim, mas, galera, eu vou ensinar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, vamos dar uma visualizada, ó, tanta coisa pra gente explorar, aqui, ó, uh, cadê, cadê, aqui, ó, uh, nós temos um motel, gente, estamos no apocalipse zumbi, temos um motel, ó, ali, ó, olha, tem gente lá, ó, tá de olho em nós aqui, tem que tomar cuidado com esse cara, ó, tem outro aí, Leonardo, um 10, 1, hein, ele tá ali na frente, ó, ó, tem gente, gente, olha pra você ver, olha o que nós temos pela frente aqui, gente, é muita coisa pra descobrir e desbravar nesse marzão louco aqui, então, galera, espero vocês no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu, fui!